Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de São Porfírio, o santo do dia, 26 de fevereiro. Vamos conhecer a história e a oração? Porfírio nasceu em Tessalônia, na Grécia, em 347. Aos 31 anos de idade e já tendo estudos na área das ciências, ele decide viver como eremita, no Monastério de Esquete. No deserto, no Egito. Viveu ali por cinco anos. Depois de visitar Jerusalém e seus lugares santos, passou a viver às margens do rio Jordão, também por cinco anos. Nesse tempo, ele conheceu um discípulo chamado Marcos e começaram a evangelizar juntos. Porém, a caverna onde Porfírio residia era muito insalubre. Ele adoeceu e precisava voltar para Jerusalém. Porfírio recebeu a triste notícia da morte de seus pais. E a herança que ele tinha para receber, manda dividir entre os pobres de sua terra natal. Nesta ocasião, Porfírio sofreu um desmaio e, de repente, estava diante de Cristo crucificado com Dimas, o bom ladrão, ao seu lado. Jesus pede a Dimas para levantar Porfírio. Ele desce de sua cruz e dá a Porfírio, ordenando-lhe que cuide dela. Ao voltar do desmaio, Porfírio estava curado. Esta ordem de Jesus é cumprida fielmente pelo bispo de Jerusalém, João, que nomeia Porfírio o guarda do santo lenho. As notícias das graças e dos prodígios que aconteciam pela fé e oração de Porfírio se espalharam rapidamente. E com a morte do bispo, os religiosos de Gaza queriam que Porfírio assumisse o cargo. Modestamente, ele não queria aceitar. Mas diante de insistentes pedidos e da ação dos pagãos e idólatras na cidade, ele acabou aceitando. Em Gaza existia um templo onde se adoravam divindades pagãs. Os infiéis, ao saberem das intenções de Porfírio, planejam matá-lo. Porém, pela força da fé, o bispo vence os inimigos. Uma violenta seca assola a região. Os agricultores, desesperados, começam a fazer sacrifícios no templo pagão, pedindo chuva. Mas, é claro, não caía uma gota de água sequer. Porfírio, então, ordena um dia inteiro de jejum. Depois fez uma procissão penitencial até uma capela que ficava na periferia. A procissão mal tinha chegado à capela quando a chuva começa a cair fortemente. Desde então, muitos pagãos entraram num processo de conversão. Aconteceu que o próprio imperador ficou contra os pagãos. E o bispo Porfírio teve autorização para derrubar o templo que ficava na diocese de Gaza, restando apenas uma estátua pagã, da deusa Vênus. Certo dia, o bispo se coloca diante da estátua e esta se desmorona sozinha, quebrada em pequenos pedaços. Com esse acontecimento, mais pagãos se convertem. Após 25 anos, à frente da diocese, praticamente não havia mais pagão. A fama de sua santidade o acompanhou até o dia de sua morte, em 26 de fevereiro de 420, quando tinha 73 anos de idade. São Porfírio de Gaza, rougai por nós. Amém. Oração. Passamos com muita fé a oração a São Porfírio de Gaza. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Porfírio de Gaza, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé. para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Porfírio de Gaza, rougai por nós. Amém.